E aí galera, não pode falar galera nos vídeos do Gory, mas eu já falei, tudo bem. Olha quem está comigo, coisinha. Hoje, vídeo 14 do nosso vídeo todo dia de março. Não sei se nós vai aguentar até no final, mas nós estamos tentando e eu acho que vai dar certo. Pelo menos esse mês, todo santo dia, vamos postar um vídeo. E toda... ah, meio-dia, mais ou menos, meio-dia. Ah, coisado. E depois nós postamos... e hoje eu vou postar dois, tá? Eu vou postar esse depois... o outro eu já fiz, mas eu vou postar depois desse. É? É, tem que ser depois desse, porque esse é o oficial de hoje. Então hoje vamos falar de um assunto não muito interessante. Ontem todos ficaram sabendo o acontecimento que aconteceu no Brasil, coisas que o Brasil não acontecia, que acontecia só em outros lugares do mundo. E infelizmente no Brasil aconteceu em uma escola, aquela tragédia que todo mundo sabe. Mas não é disso que eu quero falar. Eu quero falar com vocês. Primeiro, antes da gente falar disso, eu quero mandar um beijo. Até o Mikechima! Um aviso pra você. É, vamos para o Gore News. Gore News. Ó, Ivanete de Oliveira Alves. Até o Mikechima, ela simplesmente... Pelo que ela me disse no comentário da estreia de ontem, do Lápis Mágico, ela parou com o canal. E os vídeos não foram apagados. Ela guardou todos, tá? Então ela resolveu dar uma parada. E, inclusive, ela perguntou pra o Rorino. O Rorino ligou pra mim e falou, ah, tem um comentário aqui da Telmo Mikechima falando o que vai acontecer com o meu channel. Não sei, não dá pra saber. Bom, o Rorino vai falar. Ela falou pra mim, mas eu não posso falar agora. Ah, você não falou, hein? Não falou aí. E aí, galera? Ah, não pode falar, galera. Mas bom dia pra vocês. Esse é o vídeo 14. Vamos ao vídeo... Então, é o seguinte. Como nós estávamos falando... Primeiro, deixa eu ver se tem alguma coisa especial. Não, primeiro eu quero que vocês vejam o vídeo do Lápis Mágico. O Lápis Mágico do Gori, ok? 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 Então, o Lápis Mágico tá no card. Vocês vão ver aí no card. E vocês vão assistir o vídeo do Lápis Mágico, ok? Então, falando daquele negócio, o que eu queria dizer pra vocês? Eu não... Aconteceu aquilo. E toda vez... Não sei se nos outros países também é assim. Mas no Brasil, toda vez que acontece alguma coisa ruim, eles ficam muito tempo falando sobre aquilo. Inclusive, eu tava vendo agora um vídeo do Rick Brandão, ele falando de... Dos videogames violentos e da tragédia lá de Suzano. Tá? Depois vamos falar do vídeo do Coisa. Mas é o seguinte. Eu, particularmente, não compartilho tragédias. Não compartilho coisas ruins. Tipo, pegar o vídeo lá do negócio e colocar no meu canal. Pra fazer visualização, pra chamar atenção, ou não sei. Que nem a minha mãe. A minha mãe ligou pra mim na hora do almoço e ela tava coisada. Porque mandaram o vídeo pra ela. Ela abriu e viu. E viu que era criança. E ela tem a cabeça meio coisadinha. E ficou coisada. Né? Então, eu não acho legal. Eu gostaria de saber a sua opinião. Como eu sempre faço em todos os vídeos. Depois eu vou lá e respondo. Também a gente bate aquele papo. Se você gosta... Ou se você... Não é gostar. Se você faz isso... Muitas vezes a pessoa faz inconscientemente. Principalmente aqui no YouTube. Ah, se eu pôr esse vídeo no meu canal, eu vou ganhar bastante visualizações. Não é o caso. E muitas vezes, quando a gente divulga notícias ruins, a gente abaixa a nossa vibração. A gente fica coisado. A gente fica pensando aqueles negócios. Fica... Ai, não sei o que. Não sei o que lá. Vê as molecada. Vê. Porque eu, infelizmente, eu recebi umas fotos ontem com o meu celular para não abrir. Mas eu abri. Quando eu abri a foto, tinha lá as pessoas coisadas. E eu me arrependi de ter aberto. Mas não dá. O WhatsApp tinha que deixar mais poucas coisadinhas para a gente ver mais ou menos o que é para abrir ou não abrir. Tem hora que dá e tem hora que não dá. Diz que não é o gemidão. Ah, né? Aí, coisado. Mas eu queria saber de vocês se vocês compartilham, se quando vocês veem, tudo bem. A gente se informar, tá? Você lê a notícia e tal. Acabou. Você não vai chegar na rodinha e falar, não, você viu o que aconteceu lá? Então, o cara entrou aqui, não sei o que. Pá, pá, pá. Não, gente. Não dá certo essas coisas. Eu, particularmente, eu não faço. Eu não sei vocês. Por isso, eu queria saber a opinião de vocês. Para a gente ficar mais sintonizado, mais coisado. Para eu saber como vocês pensam. Como eu penso. Se os nossos pensamentos são mais ou menos... Tem concordância. Se vocês pensam muito diferente, ou próximo, ou igual, ou bem igual a nós. Todos que estamos aqui no YouTube. Claro, tem gente que vai ficar postando um... Eu vi um vídeo que postaram. Um vídeo curtinho lá da câmera de segurança. O vídeo... Vamos supor, o vídeo começava, pulava a parte coisada. Depois o vídeo começava, de novo pulava. Três vezes a mesma coisa no vídeo. Eu não sei por que as pessoas fazem essas coisas. Você sabe por que não vai lá, faz um vídeo, a pessoa de cara falando, comentando sobre o assunto, que nem o Rick fez. Por que não faz isso? Mas o Rick não está assim, falando, coisando a tragédia. Você fica coisando. Ele está falando para você refletir sobre o acontecimento. Não, tem gente que vai lá, já pega o vídeo da carniça e põe no canal e coisa. Mas não, eu particularmente não faço. Eu gostaria de saber a sua opinião. E falando também sobre o vídeo do Rick, que falou lá sobre videogame violento. Que nem ele falou, toda vez que acontece um negócio desses, a culpa é dos outros. A culpa é do videogame, a culpa é do mundo, a culpa é da internet. Porque não sei o quê. Mas ninguém vai ver se muitas vezes, quando alguma coisa dessa acontece, alguns sinais são dados antes do fato ser consumado. Só que tem que ver na família como era a família. Eu, vocês até sabem que vocês devem ter visto na televisão. Já devem ter entrevistado meio mundo para falar como os caras eram. Que eu não vou atrás disso. Eu estou aqui fazendo uma... Eu estou fazendo ilações, tá? Então, os avisos são dados, mas as pessoas não prestam atenção, né? Infelizmente. Mas, sobre o jogo violento. Quantos jogos violentos existem? Quantos vídeos de jogos violentos tem na internet? Se a culpa fosse dos jogos violentos, não ia ter só esses caras, desses moleques. Infelizmente, ia ter gente adoidada, matando e regaçando. Então, a culpa não é de jogo, a culpa não é da internet. A culpa, eu não sei de quem que é, mas a culpa pode ser também, mas não é só, tá? Tem aí 50% do jogo ou da internet que seja, e também tem o 50% de onde? Do berço. Felizmente, esse vídeo é um vídeo meio pesado, meio coisado, mas tudo bem. Então, isso é para a gente refletir, tá certo? Então, não vamos... Ah, aconteceu um negócio... Ah, não, a culpa é de fulano. Não, 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 não. Então, cada um assume as suas partes. Olha, eu quero um pedaço, o pedaço dele, o pedaço dele, cada um tem a sua culpa, né, coisinha? É verdade. Todo mundo tem que assumir a sua culpa nas coisas que acontecem e ser responsável pelos seus atos. Desde que tenha como responsabilizar, né? Mas, enfim, esse é o vídeo. Deixa aí a sua opinião. Se você compartilha essas coisas, se você lê as notícias, se você busca mais informação, afundem, quem vai, faz uma bíblia da situação. Não é o meu caso. Veja a matéria, fico... Porque, como eu trabalho na rádio, tem que estar informado dos acontecimentos. Mas, somente por isso. Senão, abafa. Não ia coisar, porque não ia dar certo. Ok? Esse é o vídeo número 14. Hoje é dia 14. Eu não sei. O meu vídeo tem que ter 1 minuto e 30, 2 minutos, para não ficar muito grande os vídeos. Todo dia do core em março. Vamos embora, coisinha. Faiô. Vamos embora, coisinha. É nóis, galera. A gente se fala, mas não sei que hora ou amanhã, no outro vídeo, de coisa. Vamos? Então vamos. Fui.